Uma novidade que é o Lumion 9,5, né, então a gente tem, já vem, a gente sabe, o Lumion como ele faz, já trabalha desde a versão 7, né, acho que é isso, eu lancei o primeiro livro, e de lá pra cá ela vem reproduzindo, melhorando cada vez mais, né, então a última versão foi a versão 9, né, depois a gente lança 9.1, 9.3, 9.5, e depois ela vai pular pra 10, então a última versão, a última atualização dessa versão, lembrando também que em adir a versão 9, ele tem direito a fazer esse plus dessas versões sem custo, né, aí depois só tem o custo, se for pra ir migrar pra migrar pra 10. Então aqui a gente tem, né, quem quiser adquirir depois o Lumion, né, o Lumion Pro e o Lumion o Standard, uma ação de biblioteca, e a gente vai falar sobre algumas novidades que tem do Lumion 9,5, né, então lembrando que todos os treinamentos que a gente realiza já são nas versões sempre atualizadas, né, então aqui ele fala sobre as novidades, o upgrade, né, que dá pra fazer nas versões anteriores, alguns resultados, então aqui ele fala, quanto isso eu vou deixar abrindo aqui a 9,5, pra não ficar só falando também, mostrar também vocês, né, a versão, né, aparece 9,5, né, então aqui já aparece algumas novos materiais, né, de objetos, que eles podem serem encontrados nesses novos elementos aqui, a novidade da versão 9, né, em já usa 9, já sabe, né, do realismo que é propiciado, né, pra ele, aqui o Skylight 2, né, os céus, os céus reais também são muito bons, então aqui algumas melhorias deles, né, as gramas 3D também melhoraram, né, então algumas melhorias que foram encontradas dentro do, do, desse novo, dessa nova atualização, tá aqui, né, novos, 52 novos objetos aqui materiais, né, de pedras e madeiras, né, então 25 plantas, né, 96 objetos de madeiras, aqui troncos, mais logo, tem um monte de blocos, isso é sempre bom, porque antigamente os blocos eles eram comprados a parte, né, isso bem lá atrás, né, muita gente que já baixou agora não sabe, mas lá nas versões anteriores, como é que vinha? Vinha o programa primeiro e depois a gente comprava os blocos, né, hoje você pode adquirir blocos avulso aí, de SketchUp e tudo mais, de 3D+, mas o, a ideia é justamente que você tenha já bastante blocos dentro do programa, pra que você possa trabalhar, né, essas novidades ajudam muito pra quem faz a modelagem, renderizações, facilita bastante o usuário, tanto pra fazer ambientes externos, né, a gente conceitua como Lumion, o programa pra fazer ambientes externos, mas esquece, e é, pra interiores é muito bom também, porque ele trabalha muito com iluminação, né, trabalha também com a parte de texturas, e dá pra trabalhar muito, né, eu trabalho muito com os clientes, onde eu posso alterar ao mesmo tempo o material, né, facilitando, além da realidade virtual também, então o Lumion veio facilitar, agregar muito as ferramentas, lógico que, com isso, a gente acabei exigindo mais da máquina, né, então a gente, cada vez que eu troco de versão, praticamente, eu tenho que mudar de máquina, né, não só pelo, pelo programa em si, mas pelo tipo de projetos que a gente trabalha, né, trabalha com os projetos mais sofisticados, publicados, tudo, obrigado por usar Lumion, se você gostar de contribuir, então, sim, depois a gente contribui, a gente recebe o programa pra poder divulgar, né, então aqui, vamos ver, no blog aqui do Lumion, o que que tem de novidade aqui, sobre realizações, aqui, ó, algumas imagens, feitas no Lumion 9.5, né, 52 objetos, um de alta definição, né, 16 tipos de madeira que a gente pode usar agora no projeto, e isso é muito bom também, tanto indoor e outdoor, né, então, vamos botar aqui um vídeo pra gente dar uma olhada aqui nos materiais, olha só o realismo que a gente tem aplicando materiais diferentes no Lumion, né, são as versões 9.5 que a gente já consegue comprar, as bibliotecas também, né, avançaram bastante, então, aqui tinha as bibliotecas comuns, e aqui tem de novidade, ó, tô mostrando por aqui pelo vídeo, mas depois eu posso mostrar pra vocês também dentro do programa, materiais cada vez mais realistas, né, se vocês reclamam nos fóruns, nos trabalhos que a gente realiza também, vocês vão ver que tem muito material, muito bom mesmo, é, se confunde, se foi feito com o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, com qualquer programa de realização, né, tudo em tempo real, né, então, a gente vai ver as árvores, olha que legal, muito realista, né, os pássaros, o céu, quem olha assim, pensa que é um filme, né, não é nem feito num programa, aqui, aqui, as árvores capturadas, os roncos, as plantas, aqui alguns objetos indoor, né, bastante coisa boa também pra usar, muito legal, então, vamos abrir um exemplo aqui, esses exemplos são os mesmos que tem na versão 9, né, então, de algumas versões também anteriores também a ele, então, vou abrir qualquer um, é, só pra gente, deixa eu ver se tem algum aqui já pra carregar, e, deixa eu ver se ele abre essa, só pra gente ter um, teste, essa aqui foi a primeira casa, não era bem essa que eu ia pegar, mas é só pra gente entender mesmo, não é pra, se fosse aplicar aqui materiais, pra gente ver aqui materiais, bastante coisa nova aqui, eu dou um carregador que não é dessa máquina, por isso que a máquina perdeu um pouco de, tá, perdeu um pouco de qualidade, de contato, então, aqui as pedras também, ó, quando eu venho sem esses poligons, são materiais novos também, poligons, poligons, materiais novos também, então, tende a ficar oscilando a imagem aqui, os blocos também, como a gente se referiu agora, então, aqui a gente já tem a madeira de folhas, esses objetos aqui não existiam antes, material novos, né, que não existiam, só pra gente luxuriar mesmo aqui, visualizar de perto, ó, como são bem reais, tem várias abas, né, cada aba dessa, a gente sabe que, ele vai derivando pra outras opções, né, bem interessante, ó, vai formando, lógico que, tem que estar dentro de um contexto, né, lancei aqui dentro de uma casa, que não combina nada a ver com isso aqui, mas a gente tem uma noção, do acabamento, que encontra aqui, né, muito bom, né, então, eu vou depois fazer outra série de vídeos, mostrando as novidades aqui, é mais pra ver, pra mostrar que lançou, né, e as características, a gente pode encontrar aqui, nas nossas versões, mas ainda não é, quando eu faço umas aulas, vídeo aulas também, pra mostrar também, até pra poder falar um pouco depois do curso também, a gente entrega também do curso, essas plataformas também, pra que a gente possa aplicar, aqui também tem as árvores secas, umas árvores secas, só pra gente ver aqui, legal, né, de início seria isso, na próxima aula, a gente vai poder mostrar um pouco mais, de conteúdo pra vocês, né, sobre o nome 1, 9.5, já tenham gostado, e até a próxima, pessoal. tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto